Arquitetura para mim é um mundo, arquitetura é tudo, tudo que existe no mundo foi arquitetado. Então são os espaços, caixas, pequenos ambientes, grandes ambientes, esculturas, a imensidão, tudo que você olha ao seu redor foi arquitetado. Então eu acho que a arquitetura é o nosso meio de usar as formas, a vida. Eu acho que a arquitetura é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. A arquitetura é mágico, a arquitetura é uma caixa de surpresas, podemos dizer isso. A arquitetura é realmente uma grande palavra do nosso dicionário. O que me inspirou a fazer arquitetura foi quando eu morava no interior, numa cidadezinha pequena, quando eu descobri que meu quarto poderia ser arquitetado. Então eu transformei meu quarto inteiro com uma outra cor, com outras, porque era um quarto branco, sem graça. Foi aí que eu comecei a descobrir o que era arquitetura. A partir desse momento, que eu tinha 13 anos de idade, eu nunca mais parei. Ela me inspira o tempo todo, tanto arquitetura de interiores como arquitetura de exteriores, como tudo para mim é arquitetura. Então, essa coisa de arquitetura, arquiteto de interiores, decoração, interior design, decoração, arquiteto, tudo isso para mim é arquitetura. Não importa do que seja, mas arquitetura é tudo. Então, isso me inspira muito, 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 muito. Todas as minhas viagens são feitas em cima de arquitetura, em cima do Oriente inteiro, o mundo todo. Eu só vou nos lugares que a arquitetura me chama. A arquitetura e a natureza, não tenho dúvida, mas a arquitetura com a natureza é outro ponto que eu adoro, as duas coisas juntas. E o que me motiva, o que me motiva é ainda criar espaços, espaços cada vez mais inusitados. Eu sou maio de arquitetura de interiores, mas eu adoro espaços enormes, grandes, espaços cênicos, espaços lúdicos. Tudo me motiva pelo fato de que me dá muito prazer, parece, quando eu começo a criar, que eu começo a rejuvenescer, a bolar, a criar, a... Enfim, eu me transformo. Eu acho que é bacana, é bacana isso. Isso dá um sangue, eu acho, que quando você nasce com uma coisa que você gosta, uma profissão com qualquer coisa, você faz dela uma limonada, aquela coisa do limão, você faz uma limonada. Então, ela me inspira o tempo todo e me motiva o tempo inteiro, 24 horas. Acho que o que é bacana na profissão de arquiteto é você poder viver muitas vidas em uma só. Pra mim, arquitetura é um processo, processo de amadurecimento. Quando eu entrei na faculdade, a relação com o arquiteto e o traço sempre foram muito fundamentais. E eu acho que agora, 20 anos, 20 e poucos anos depois, e principalmente pós-pandemia, a preocupação é muito mais com o rastro que a gente está deixando do que realmente com o traço individual. E eu acredito que isso traz aí uma abertura grande pra um processo coletivo de criação e desenvolvimento, uma preocupação com a cidade, com a sociedade. E espero aí que a nova geração que esteja vindo de arquitetos já tenha esse pensamento mais arraigado. Porque só dessa forma a gente consegue, eu acho, criar uma arquitetura mais relevante pra todos. Aproveito pra deixar um beijo pros meus amigos e colegas arquitetos e pros novos aí que estão ingressando nessa aventura. Um beijo a todos. Acho que nasci arquiteto e que a arquitetura me escolheu. Eu nasci no interior, na área rural, na fazenda do meu avô, e sempre gostava de croquisar escaneiros de cidades, inclusive com tijolos que sobravam dos terreiros de café. Eu fazia barro e eu colocava um tijolo em cima do outro, criando várias alturas, vários como se fossem edifícios e cidades. Então sempre isso me fascinou. E realmente quando eu terminei o curso técnico de edificações, eu quis fazer realmente a faculdade de arquitetura porque era isso que eu gostava. E ser arquiteto é ser um profissional capaz de transformar a vida das pessoas, capaz de realizar o sonho de morar bem delas. A arquitetura, ela tem o poder de criar a identidade de um bairro, de uma cidade, de um país. Trago como filosofia de trabalho projetar casas que traduzam a personalidade dos meus clientes, das pessoas, e que de uma forma bela e confortável. Eu sou muito feliz com o meu trabalho, com o que eu faço, de poder sempre projetar o sonho de morar bem das pessoas, e me sinto também privilegiado de contar com um escritório, com uma equipe muito competente e um escritório pujante. Oi, eu sou a Gisele Taranto, eu sou arquiteta, e estou aqui hoje para falar um pouco sobre essa minha profissão, que eu adoro tanto. Eu decidi ser arquiteta, foi no oitavo ano, quando uma professora de geometria, ela veio conversar comigo, dizendo que eu devia investigar profissões que tivessem essa necessidade de uma visão tridimensional mais elaborada, porque ela achava que eu tinha um caminho muito produtivo nessa linha. E aí eu comecei a investigar, e dentre as profissões eu me encantei com a arquitetura. Quando chegou a hora de decidir sobre a profissão, eu não tive dúvidas. Eu amo essa minha profissão, acho que o arquiteto tem a felicidade de transitar entre mundos diferentes, esse mundo que habitamos, o terrestre, mas também no imaginário, que não tem fim. E eu acho que isso aqui me encanta tanto. É como se nós tivéssemos um olhar mágico para enxergarmos em outra dimensão. E é justamente por conta dessa habilidade, competência, e ainda muitas pesquisas, muito olhar atento a tudo que nos cerca, olhar atento e questionador, é que podemos criar espaços que sejam inovadores, inclusivos, seguros, saudáveis e solidários. Mais do que nunca durante esse período que estamos vivendo, da pandemia, ficou evidente a importância da nossa profissão. Somos a peça fundamental, não apenas para deixarmos nossas cidades bonitas, mas somos responsáveis por deixá-las saudáveis. e eu acho que mais do que nunca precisamos valorizar a nossa profissão. E esse tempo que nós ficamos dentro de casa, nos fez refletir e perceber que precisamos fazer adaptações, que essas mudanças são super importantes e necessárias para o nosso novo normal. A nossa percepção de tempo e espaço mudou, então temos que ter uma modificação em tudo, não só apenas nas nossas casas, escolas, restaurantes, mas nas nossas cidades. Então, neste dia do arquiteto, próximo dia 15, é nossa responsabilidade valorizar a nossa profissão e é o momento de mostrarmos o quanto o arquiteto não é apenas para deixar nossas cidades, como acabei de falar, e construções belas e resilientes, mas, acima de tudo, é para termos a responsabilidade de uma formação, de uma sociedade mais justa. Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Guto Requena, arquiteto, e hoje, no dia do arquiteto, um dia muito especial, queria contar um pouquinho para vocês sobre a minha escolha, como é que eu fui parar na arquitetura. Eu sou filho único, sou do interior de São Paulo, sou de Sorocaba, e meu pai tinha um sítio em Araçoiabinha da Serra, então eu passei grande parte da minha infância, até os 14 anos, indo sempre para Araçoiabinha da Serra. E, sendo filho único, eu acho que eu acabei me envolvendo muito com brincadeiras que eu tinha que inventar no meio da natureza, e fazer cabana, montar coisas, foi uma coisa que sempre me inspirou, sempre fiz muito quando eu era criança, e uma das minhas brincadeiras favoritas era a cabaninha, e eu montava as cabaninhas mais doidas, fazia umas cabaninhas que eu acho que na época deviam ser incríveis. E eu sempre soube que eu queria fazer arquitetura, desde muito pequenininho. Uma outra coisa que eu adorava fazer era comprar revista de arquitetura, e eu colocava papel vegetal em cima e ficava reformando as casas, ficava desenhando as casas. Tem uma outra história engraçada, eu desenhava muito nas carteiras do colégio, e eu não conseguia não desenhar. E eu fui chamado na diretoria, eu era um ótimo aluno, mas eu fui chamado na diretoria mais de uma vez. Eu lembro que o diretor falava, Guto, eu vou ter que suspender você, você precisa parar de desenhar na carteira, é proibido. Só que eu não conseguia parar, e acho que eles nunca tiveram coragem de me tirar, de me suspender, porque, enfim, eu era um bom aluno. Mas era engraçado que quando todo mundo levantava, quando acabava a aula, era nítido onde é que eu tinha sentado. Todas as carteiras por onde eu tinha sentado, em volta de mim, todas estavam desenhadas com casa. Eu ficava desenhando casa, pegava a borracha, apagava, reformava, mudava o revestimento. Então, acho que a arquitetura é uma coisa que está desde muito cedo em mim, e que eu adoro, e que, na verdade, eu fui descobrir que a arquitetura é muito além do que desenhar casas, do que desenhar edifícios. Aquitetura hoje, estudar arquitetura te permite aprender uma metodologia de criação, independente da escala. Desenhar produto, fazer fotografia, fazer filmes, e com as novas tecnologias digitais, com os novos softwares, eu brinco que qualquer um que quiser ser arquiteto, pode ser arquiteto. Não existe um raio que cai na cabeça e fala, você é o arquiteto. Isso não existe. Arquiteto é treino, arquitetura é treino, é paixão, é fazer muito exercício, desenhar muito, olhar para o mundo, olhar para o próximo, olhar para o outro, e entender que a arquitetura pode impactar nas vidas das pessoas, nas nossas vidas. O edifício pode deixar as pessoas mais felizes ou mais tristes, assim como a nossa cidade. É isso. Um abração para todo mundo da Casa e Jardim. Um beijo. Bem, para mim, a arquitetura está em tudo. Eu acho que é a maneira da sociedade de se integrar ao meio, à natureza. E eu acho que a arquitetura tem um poder de transformar as realidades, de diminuir as distâncias, de democratizar. Ela conta a história dos lugares, de quem passou por ali. ela tem o poder de melhorar a qualidade de vida entre pessoas de diferentes realidades. E eu sempre acho uma responsabilidade enorme, quando eu estou iniciando um projeto, pensar que eu vou interferir no cotidiano das pessoas e a maneira com que elas vão utilizar esses espaços e o aproveitamento das pré-existências. Como é que eu vou trabalhar com isso? Sempre se fala que a arquitetura é um casamento do arquiteto com o cliente. Então, assim, é tu compreender a maneira dessas pessoas de se organizar, de viver, colocar o teu olhar de uma maneira a qualificar isso, mas também respeitar o espaço em que a pessoa vai viver da maneira que ela acha mais adequado viver. Eu sempre acho que a resposta de um bom projeto é quando a gente vai visitar os clientes depois de algum tempo que eles estão morando no lugar e vê-los completamente inseridos ao espaço, habitando aquilo, integrados ao que foi pensado. Eu acho que isso é muito gratificante. e eu acho que eu nunca quis ter outra profissão. Eu sempre gostei muito de arquitetura. Ainda quando eu era pequeno, eu montava maquetes enormes no chão do meu quarto com pedaço de madeira, Playmobil, Lego, brinquedos, parte de Forte Apache, fazia cidades enormes e ai de quem mexesse naquilo. Não podia. Era meu território. Sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E até hoje, é engraçado que às vezes eu saio com o meu pai para andar pela cidade, para comer alguma coisa, e a gente está sempre analisando as coisas, pensando. O arquiteto meio chato também, crítico. e o meu pai fala, meu filho, para de trabalhar um pouco, para de pensar em tudo tanto, só que é uma coisa que está meio junta, não tem como. Eu acho que o arquiteto vive a arquitetura, está sempre com esse olhar, vendo a possibilidade das coisas. A arquitetura é uma profissão complexa, difícil, cansativa, mas ao mesmo tempo é fascinante, é realizadora. Quando você vê o fim de um processo bem-sucedido do que você pensou, é transformador. Eu sou muito feliz de ser arquiteto. Oi, eu sou Stephanie Ribeiro, sou arquiteta, urbanista e apresentadora do Decorice no GNT, e eu vim contar aqui para vocês um pouquinho do porquê que eu escolhi fazer arquitetura e o que mais me motiva no meu fazer. Vou começar pelo final. O que me mais motiva, que mais me motiva no meu fazer, é que eu me emociono muito quando eu estou fazendo arquitetura, porque eu acho que a arquitetura tem um poder de mexer com as pessoas e a arquitetura é sobre pessoas. Nós, arquitetos, temos uma função social gigantesca e a gente não faz arquitetura para a gente ou apenas para ser enfeite. a gente faz arquitetura para as pessoas, então, mexer com isso é muito emocionante, é muito gratificante. Você vê a alegria das pessoas quando elas têm um ambiente que foi totalmente modificado ou quando elas têm a possibilidade de ter sua própria casa, uma coisa que envolva o seu subjetivo, a sua identidade, um desenho que considero que elas são, sabe? Eu acho que isso é extremamente incrível, assim, da minha profissão. agora, por que eu fiz arquitetura? Gente, é uma história um pouco engraçada, eu era criança, eu era completamente apaixonada por TV e eu sempre gostei dos programas de arte, de cultura, com desenho e eu era extremamente fascinada pelo Castelo Rá-Tim-Bum, eu era apaixonada pela possibilidade daqueles cenários maravilhosos, na época não sabia, falava cenário, não entendia muito bem, mas eu gostava da ideia de você construir ambientes, né? E você ter ambientes que não necessariamente eles são óbvios e aí isso me fez muito a levar para o meu lado lúdico e para o meu lado artístico, então eu gostava muito de desenhar, eu fazia aulas de pintura, eu fazia várias coisas nesse sentido quando mais nova. Quando chegou na época da faculdade de escolher um curso, eu estava lá no meu ensino médio, eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Fiz alguns testes vocacionais e começou da arquitetura, 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 e falou, mas o que tem arquitetura comigo? Quando eu fui entrar no universo da arquitetura, entender o que era arquitetura, fiquei completamente apaixonada e entendi que todas as coisas que eu já amava antes eu conseguiria contemplar fazendo esse curso e de fato, quando você é estudada arquitetura, você tem aulas de arte, de cenografia, você tem aulas de fotografia, não só as aulas de desenho, é muito amplo, é muito incrível e eu me sinto extremamente feliz de ter feito esse curso que ampliou muito a minha visão de mundo e que me possibilitou a pensar e agir da forma como eu penso hoje. É isso, gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.